12 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, muito obrigada pela audiência. E mais um homem covarde, de baixa autoestima, sentou o sarraco na mulher, bateu na companheira. Ele não só agredia fisicamente a mulher, como agredia moralmente, fazia várias ofensas a ela. Quem conta a história desse caso? Pra gente, a Gabriela Moreno. É isso mesmo, a polícia estava em patrulhamento ali pelo bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus, quando foi acionada de que na rua Nova Vitória, um casal, o marido estava agredindo a própria esposa. A polícia foi até o local e identificou o suspeito como Jonatas Silva da Conceição. A vítima informou que estava sofrendo agressões físicas e moral constantemente pelo companheiro. Contra ele foi aberto um inquérito policial. ele foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. 12 horas e 22 minutos. O caboclo, quando ele é seguro, quando ele tem moral dentro dele, caráter, ele não bate em mulher nenhuma. Agora, a gente segura, com a baixa autoestima, precisa se impor e crescer nos outros pra poder provar o que ele mesmo não sabe. É por isso que ele grita, é por isso que bate, é por isso que é ofendido. 12 horas e 22 minutos. Gente, a população é fundamental para ajudar a polícia a acabar com o tráfico de drogas. Estou falando sério, viu? Depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu prender um traficante na Zona Oeste de Manaus. Quem traz esses destaques pra gente é a Meixa Piama. Pois é, foi isso mesmo. Era por volta de 6 horas da tarde desta segunda-feira, quando os policiais da 19ª se confaziam um patrulhamento de rotina ali na rua Independência, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus, quando eles avistaram um homem que estava em atitude suspeita. Quando os policiais viram aquela atitude, eles foram atrás do Nathanael Freitas, de 21 anos. No momento da abordagem, os policiais encontraram uma substância grande de entorpecimento, e uma quantia no valor de R$ 25. Ele não soube explicar aos policiais o que era aquela substância de entorpecimento, o que ele estaria fazendo. Foi por isso que ele foi encaminhado para o 19º DIP na Estrada da Ponta Negra, também na Zona Oeste de Manaus, onde ele foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas e vai responder por esse crime. Ele já está à disposição da Justiça. Eu volto com você no estúdio. Os aplausos para a comunidade que faz denúncia do tráfico de drogas pelo 181. Os aplausos! 12 horas e 24 minutos. Eu vou fazer de conta que é aqui, mas não vai ser aqui, vai ser aqui, hein? Vou fazer de conta que é, mas não é, Emerson Santos, no Minuto Oferta. Eu continuo aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas na Zona Leste de Manaus, aqui, ó, bem pertinho aqui na bola do produtor, no coração da Zona Leste, essa loja onde tem a bandeira, né, do Shopping dos Pneus Multimarcas. Para te falar dessa promoção aqui, ó, na troca do óleo, do óleo total, você leva na hora esse pote de pipocas aqui, ó, do filme Os Vingadores, tá bom? Então, comprou quatro, você leva na hora esse pote. Eu estou nesse ambiente aqui, que é um ambiente VIP, onde você aguarda aqui, enquanto o seu carro é cuidado com todo o carinho, respeito ali pelos nossos profissionais, fazendo aquela troca de óleo, aquele serviço que você precisa fazer no seu automóvel. E também aproveitar, gente, que aqui tem todos os dias uma promoção bem bacana para você. Pneus, você sabe, o menor preço da região norte, isso você pode confirmar na sua vida, na sua alma, que é Shopping dos Pneus Multimarcas, tá bom? Então, quer comprar pneu barato? Você encontra aqui. E também nós temos aqui, ó, a nossa área de oficina também, para você trazer, fazer um serviço no seu carro. Está todo mundo aqui, ó, te aguardando, nossos profissionais estão te aguardando aqui, para cuidar muito bem do seu automóvel. Tudo isso no Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui na Zona Alerte de Manaus, na bola do produtor, para você trazer toda a sua família, me conferir as nossas promoções. Pneus, ó, aqui tem promoção de pneus, viu? Para você aproveitar e economizar. Vou te falar só de uma promoção de pneu. O pneu 13, R$ 129, a partir de R$ 129, o 14, R$ 139, o 15, R$ 159, e o 17, R$ 199, e aí? Vamos comprar, vamos aproveitar e economizar. Tem parcelamentos no cartão de crédito também, você fica bem tranquilo fazendo os serviços do seu carro. É claro, aqui, ó, Shopping dos Pneus Multimarcas. Amanhã eu volto, Márcia, com mais dicas no Minuto Oferta. E o Emerson é legal, que é falando com a gente, falando com o pessoal que está falando com ele lá, né? Que ele dá oi tudo lá. Olha, gente, ontem a Igreja Católica homenageou Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, ela fez sete aparições a três crianças, sempre nos dias 13 dos meses em que ela começou a aparecer. E a gente vai ver como é que foram essas homenagens aqui em Manaus com a Patrícia de Paula. No dia 13 de maio de 1917, três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, afirmaram terem visto uma senhora mais brilhante que o sol. Esse brilho vinha da Nossa Senhora de Fátima, símbolo de muita fé. Na sua imagem tem um texto para lembrar os fiéis da importância da oração para ter as graças alcançadas. Foi assim com ele nas mãos que a Eline venceu as dificuldades financeiras, já no final do curso de odontologia. Ela contou que pediu ajuda à santa e conseguiu se formar. Nada mais satisfatório e agradecedor de estar aqui agradecendo, rezando o Santo Terço, o Santo Rosário, em honra à Nossa Senhora de Fátima nesses dias tão maravilhosos. Ela e mais 600 fiéis assistiram uma missa na igreja de São Sebastião para celebrar o dia 13 de maio. Data que todos os devotos prestam homenagens especiais à santa e pedem ajuda para resolver dificuldades do dia a dia. Nenhuma mãe fica feliz com alguma dificuldade dos seus filhos. A mãe não esquece seus filhos. Então é bonita essa questão da igreja. Igreja que é uma família, verdadeiramente tem também a mãe, ontem celebrávamos o dia da mãe. A gente sabe, nós sabemos a importância realmente que tem a mulher, que tem a mãe, que realmente ela tem uma ligação muito forte conosco, seus filhos e filhas. Alicia recorreu à Nossa Senhora de quem é devota desde pequena. Há dois anos teve medo ao entrar na maternidade e logo pediu ajuda à santa. Ela sempre que pode traz flores para presenteá-la. A minha gestação ia passar da data e tudo mais. Meu filho nasceu com problemas e tudo mais. Eu senti muito medo, então eu pedi intercessão a ela para que isso não acontecesse e meu filho nascesse com saúde. Depois da missa, os fiéis se preparavam para seguir a procissão até a igreja de Fátima, na Praça 14. Foi quando caiu uma forte chuva, mas isso não foi obstáculo para a peregrinação como sinal de fé e honraria à Nossa Senhora. Quem foi que disse que arrega? Arrega nada. 12 horas e 29 minutos. Tem telespectador na linha do programa para participar do nosso agora premiado, não diga alô, diga importadora 3 elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Atenção! Alô! Importadora 3 elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Ganhou! Tudo bom? Ligação vem lá do Nova Esperança. Quem está falando? Micaele. Oi, Micaele. Como é que vai, Micaele? Tudo bem? Tudo bem. Micaele, eu sou outra fã. Você é? Então vem amanhã buscar seu presente para a gente se conhecer, Micaele? Tá bom. Tá bom? Vem amanhã na hora do programa, tá bom? Ok. Um beijo, não desliga não, fala com a nossa produção, tá bom? 12 horas e 29 minutos, tá acabando o programa, mas antes disso eu quero mandar um beijinho. Vou sair daqui, vou mandar um beijinho. Pra quem é o beijinho? Beijinho na tela, cadê? Põe aqui na tela pra mim. A criança bonita que manda um foto pelo nosso WhatsApp. Manda... Oh, meu Deus, tá rindo pra mim. Ele tá rindo pra mim, gente. Será que ele tá rindo de mim? Ele tá rindo de mim ou ele tá rindo pra mim? Não! Ele tá rindo junto comigo. Tá ótimo. Não! Ricardo, eu não tô falando contigo. Ricardo, olha ali, eu não posso mandar foto assim com os poucos, coisa muito pequenininha não. Tem que mandar foto com coisa maior na camisa, blusa maior, tá bom? Beijo, o trio Parada Dura. Olha a gatinha aí mandando beijo pra gente. E esse, essa fofa com a mão na cintura, posição de xícara. Obrigada, obrigada pelos beijos. Obrigada pra todo mundo que manda recadinho pra gente pelo WhatsApp, que fica ligado com a gente pelo WhatsApp. Muito obrigada. Um beijo pra você, a gente encerra o nosso programa da Comunidade, mas amanhã tem mais. Fica ligado a partir das 11 horas. Agora é com ela. Ela que já tá aqui toda bonita rindo pra mim. Ela tá rindo pra mim. Socorro, Sampaio. Fala, Amazonas.